de semana, sentiu sintomas e foi orientada a fazer os exames. Então, até essa hora da gravação desse vídeo, nós não temos a confirmação dessa suspeita de contaminação de Covid-19 de uma professora, de um professor e um aluno lá na escola Freitas Nobre. Então, foi orientado a escola, por via das dúvidas, até que esse exame seja mostrado e demonstrado, que a escola suspendesse as aulas. Mesmo assim, os documentos, portarias e decreto do Governo do Estado e Secretaria de Educação orientam que, tendo suspeita, estando o professor, o profissional de educação, o aluno, apenas com suspeito, esse professor, esse aluno, não ficar na escola, não estar presente na escola e ficar em casa e fazer o exame. Somente com o exame e dando positivo é que, se for aluno, suspende a turma por 14 dias e, se for professor, suspende as aulas por 14 dias, toda a escola. Então, repetindo, em relação à escola Freitas Nobre, o que nós temos são suspeitas até então, não está confirmado o contágio pela Covid-19, tanto do professor quanto da aluna. O único caso das 71 escolas que nós temos confirmado, que a escola confirmou através do exame e notificou isso ao Comitê de Biossegurança da escola, ao Comitê de Biossegurança da Direc, nós estamos encaminhando para a SEC, esse caso, somente a escola estadual centenário, tá bom? A gente está com muita preocupação porque está tendo muita fake news, muita notícia de contágio em várias escolas, em algumas escolas, e isso não está ocorrendo, tá bom? Essas são as nossas informações, que as escolas possam continuar com o seu rigoroso protocolo de Biossegurança, uso de máscara, distanciamento social, não compartilhar os objetos individuais, e se houver algum sintoma, que tanto o professor, o funcionário, como o aluno, não compareçam à escola. Faça o exame e comunique à escola, se foi positivo ou negativo, tá bom? Então, obrigado a todos e a todos pela atenção, essas são as nossas orientações. Que Deus nos abençoe e que todos e todas possam ter excelentes atividades presenciais nas escolas, como a gente tem observado. Um abraço!